Pessoal, todos os dias eu tô sorteando gift card no meu Instagram, lá nos Restores. Então, cara, não quer perder a oportunidade? Segue a gente no Insta, tá lá, arroba Iagozinho, tá na tela. É só seguir que você vai ter lá um gift card todos os dias nas Restores. Quase todo dia eu coloco, mas tamo junto e você tem a chance de ganhar. Valeu? Valeu, segue nóis! Oi, Yali News! E fala aí, pessoal! Iagozinho de volta aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente lançou a skin do Rico Pipoqueira, mano! E eu tô ansioso porque eu não vi gameplay, não vi absolutamente nada dela. E vamos comprar aqui com vocês pra ver o que que esse skin faz, quais são as mudanças dela com o ricochete. E, enfim, vamos ver o que acontece, cara. Lembrando que não é inscrito no canal, deixa o like, ativa o sininho e, cara, é isso aí, mano. Acompanha que tem vídeo todo dia. E hoje vai ter live na StreamCraft. Todo dia tem live na StreamCraft. Ontem foi bacana pra Canaba Live. Espero vocês hoje na StreamCraft também, na live, tá? Mas, enfim, galera, tamo aqui na loja, ó. Vamos pegar aqui... Ai, que lindo ele, mano! Ai, meu Deus! Vem cá, Rico Pipoca! Pegamos o Rico Pipoqueira, velho. Rico Pipoqueira. Muito bonito esse Brawler, muito bonito mesmo. A gente já vem pro print. E vamos jogar com ele umas partidinhas de show deus, né? Sorry! Nossa, mas o outro skin é muito lindo, mano. Será que ele tira Pipoca, velho? Eu não faço a mínima ideia, cara. Bom, vamos descobrir agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Quando a gente é partida aqui, eu volto com vocês porque eu tô ansioso pra testar esse skin, mano. Então não deixa o like, deixa o like, ativa o sininho. E, claro, acompanha o canal. Tamo junto, já volto. Bom, pessoal, show rapidão aqui, mano. Tô ansioso aqui pra ver o que acontece, mano. Ó, ele começa aqui. Ah, mano. Não é Pipoca. É Pipoca sim. É Pipoca. Eu sou que é Pipoca. Caraca, quando... Nossa! Ah, gostei, mano. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Já entendi. Mano, atira milho. Atira milho. Ele atira milho e quando bate no bagulho vira Pipoca, cara. Que da hora. Olha. Nossa, isso tá genial. Isso tá genial. Eu não... Agora que eu percebi que atira milho, velho. Caramba, mano. Que da hora. Que sacada insana, velho. Eu vou morrer aqui agora. Ah, foda-se. Caguei. Vamos jogar outra. Ah, que droga, mano. Eu tava testando a skin. Menos bagulho, velho. Não vale. Calma aí. Vamos ver o que acontece aqui, mano. Vamos tentar de novo. Mano, mas muito legal, cara. Atirar milho. Essa pessoa teve uma sacada muito louca, mano. Que da hora. Quando eu voltar aqui na partida, eu volto com vocês, mano. Vamos tentar ganhar umas partidas aqui. Começou aqui. Vamos aqui, vamos. Ó, se liga, mano. Ele tá aqui, ó. Vamos lá. Atira milho, mano. Milhozinho. Milinho. Nossa, que da hora, cara. Vou morrer aqui já. Tudo no auto-fire aqui mesmo. Mano, que da hora, cara. Eu curti demais isso aqui, mano. Ah, a bala ricocheteia. Ai, meu Deus. Tá incrível isso. Primeiro que tem a gente aqui. Mal cagado de vir a galera aqui, mano. Essa Shelly aqui, ó. Meu Deus. Eu tô forte, mas... Entenderam o meu desespero? Ó a menina ali com medo. Ah, tamo ficando forte, então. Tamo se criando. Ah, morri, mano. Ah, vai tomar caralho, mano. Que bosta, velho. Shelly é muito chato. Eu não tenho como jogar nesse mapa de outro braço sem ser Shelly, mano. Pelo amor de Deus. Shelly boom nesse mapa é tudo, mano. Mas tudo bem. Vamos aí. O intuito do vídeo é mostrar skin, né? Saco. Bora, bora pra mais um inferno. Vamos tentar. Essa aqui eu ganho, mano. Vou concentrar. Quando eu concentro é sucesso, mano. Então eu vou concentrar total. E fora a tara, caralho. Ai, meu coração. Não dá pra ir pra lá porque vai ter uma Shelly. Não dá pra ir pra lá porque vai ter uma Shelly. Quero pegar aquele coxete, hein? Uh. Nossa. Ai, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Ai, não foi. Matei, matei. Foda-se. Ai, meu Deus. Foi muito pouco, mano. Esse mapa não tem como, velho. Ele tem muita Shelly, cara. Muita Shelly, muito complicado. Mas vamos jogar aqui. Ah, mano. Tudo bem, tudo bem. Mas nesse vídeo eu vou tentar ganhar uma partida, mano. Eu vou tentar ganhar uma partida porque jogar de coxete nesse mapa tá tenso, cara. Vamos então de novo. Tentar concentrar full máximo que eu consegui. E vamos lá. E vamos lá. Calma. Ó, o Bullzinho vindo aí, ó. Achando que tá podendo. Tem outro Bull ali. Deve tá aqui. Sabia. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Eu já tô vendo. Nossa, tem 3 Bull no jogo. Não vai nem dar... Nossa, falei pra vocês, mano. Falei que não ia dar nem o cheiro, mano. Não tem nem como, cara. Não tem. É perder troféu de trouxa aqui nesse showdown, mano. Perder troféu de trouxa, mano. Mas eu achei a skin genial. Vamos jogar mais, jogar mais. E vamos que vamos. Mas já achou, já achou. Maravilha, maravilha. Vamos embora. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tá ridículo isso, cara. Tô muito chateado. Saco, mano. Que saco, que saco, que saco. Ó, eu achei um idiota aqui pra me matar. O Bullão se matando, né? Começou aqui, galera. Vamos que vamos. Eu mudei pra um TX3, mano. Porque o showdown é impossível. Aquela bosta de modo de jogo horrível. Não tem como. Então a gente troca pro TX3, mano. Também tô de ricochete, né? Como que eu vou ganhar um showdown de ricochete? Mas pelo menos o TX3 acho que... Seja mais efetivo. Caramba, não tô acertando nada, meu parça. Vem pra cima, vem. Vem pra cima, vem, meu parça. Vem pra cima, vem. Opa, calmou. Segurou. Ah! Gastei a ult, não, né? Pelo amor de Deus. Gastei essa porra, certeza. Não, não gastei a ult. Ufa. Menos que mal. Ai, meu consagrado. Tá complicado, meu consagrado. Tá triste a situação de jogar com aleatório aqui, mano. Boa, garoto. Nossa, que vez. Ah, mano. Pelo amor de Deus! Ah, o cara parado ali, mano. Ah, não dá nem vontade de jogar, velho. Idiota, fica tudo parado, mano. Pelo amor de Deus. Aí, como que vai pra jogar? Como que um cara vem no jogo e joga aleatório? Não tem como. Porque o idiota fica parado, filha da puta. Não tem como, não tem como. Não dá. Não dá pra jogar. Aí, aí, é... É noob, joga só no aleatório. Não sabe jogar no aleatório. Óbvio que não, velho. Os idiotas do meu time ficam parados, mano. É que eu faço o quê? Que eu faço esse jogo, velho. Que ódio. Não tem como. Não tem como. Mas, enfim. Galera, esse foi o vídeo. A skin do ricochete tá insana pra caramba. Tá bem bacana. Fiquei muito chateado porque o Brawl Stars não é um jogo que dá pra jogar com aleatório. Então, se você não quer jogar com aleatório, entra no setor do Discord. Tem um monte de gente pra jogar. Iago falando. Um abraço. Valeu. Ah, mano. Falou. Tchau.